Música O encontro de negócios do Vale do Caí, iniciativa da ACI Montenegro para esse novo, Sebrae, Sindimetal e Banco Sicredi, ocorreu na última quinta-feira, nas dependências do Clube Rio Grandense em Montenegro. Uma oportunidade de encontros entre empresas vendedoras e compradoras. O que significa para o Sindimetal acompanhar o Balcão de Negócios, promovido para a ACI de Montenegro? Bem, nós na verdade já temos uma experiência com o Balcão de Negócios, porque nós fazemos em São Leopoldo também. Há cinco anos a Associação Comercial faz esse Balcão de Negócios em Montenegro, e a partir do segundo ano nós começamos a acompanhar aqui a ACI, junto com o Sebrae e com o Sicredi também, que são os parceiros. Para nós é muito importante a presença, em função de que Montenegro é uma cidade da nossa base territorial, e em função disso nós temos a necessidade de vir para cá para poder dar apoio às empresas metalúrgicas aqui da região. Por isso que a gente está vindo com essa força, em cima da rodada de negócios, do Balcão de Negócios, junto com a Associação Comercial, com essa questão de apoio para as empresas metalúrgicas. Alexandre, qual a visão do Sebrae em relação a esse encontro de negócios aqui, que eu convido pela ACI também? É uma grande oportunidade para que as micro e pequenas empresas aqui da região do Vale do Caí possam gerar novos negócios, possam prospectar novos negócios, através da participação da rodada de negócios, onde tem âncoras presentes, compradores de grandes empresas, e eles têm acesso a essas grandes empresas. Muitas vezes esses pequenos empresários têm dificuldade de conseguir acessar as áreas de compras dessas grandes empresas, e aqui, através do evento, essa oportunidade é criada, é viabilizada, e os pequenos empresários acabam tendo contato com esse pessoal e criam a oportunidade de negócios para os seus empreendimentos. Gostaria de destacar também que esse quinto encontro de negócios foi realizado pelo Sebrae, pelo Cicred, pelo Sindimetal e pela Associação Comercial de Montenegro, uma parceria que já vem de longo tempo, estamos no quinto ano realizando esse evento, e para 2011, desde já, o Sebrae se coloca à disposição para realizar a sexta edição e gerar novas oportunidades de negócio para as micro e pequenas empresas aqui da região do Vale do Caíro. 25 empresas aproveitaram o evento para apresentarem seus produtos e serviços.